Olá, graças e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo, mas do fundo do meu coração. Este é aquele encontro que será valoroso para as nossas vidas e famílias. Oração em família. Tem em mãos o nosso kit de bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para alma e sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus. E a minha recomendação à parte, aquele copo de café bem quentinho, saboroso, delicioso. Tema de hoje, Homem e Mulher. Lembrando que ainda estamos no primeiro módulo, Gratidão ao Criador. Leitura Bíblica, referência bíblica, Gênesis 2, versículos 22 a 25. A palavra diz, e da costela que havia tirado do homem o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E a referência bíblica para o nosso devocional no dia de hoje encontra-se em Gênesis 2, versículo 23. E o homem disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa porque do varão foi tirada. Presta atenção. Homem e Mulher. Quando Deus entregou Eva para Adão, o coração dele bateu forte de alegria e satisfação. O primeiro canto de amor e admiração que sai dos lábios de uma pessoa. Esta sim é para mim. Em cada namoro e casamento se repete algo do que sentiu Adão. Se você já viveu isso, a emoção, o desejo de estar junto e de compartilhar tudo com outra pessoa, hein? Você já sentiu? Você já viveu essa emoção? Adão estava no paraíso, mas não estava completo. Nomear os animais e cuidar do jardim não era suficiente. Não era comparável à companhia que Eva lhe proporcionou. Adão encontrou em Eva alguém com quem se comunicar. A quem pudesse se equiparar para estabelecer um relacionamento mais profundo e significativo. Um relacionamento que era caracterizado pela intimidade. Ouço dos meus ossos e carne da minha carne. Esse relacionamento que se estabelece como parte da boa criação de Deus é pautado pela similaridade e pela complementaridade. O homem encontra na mulher uma companheira, alguém para estar com ele, alguém que é da mesma essência e que lhe é igual na relação. Da mesma forma, a mulher encontra no homem alguém com quem possa partilhar de quem ela é. O homem precisa da mulher tanto quanto a mulher precisa do homem para construir uma família, um lar, um ambiente marcado pelo amor, pelo respeito e cuidado e pela valorização mútua. Esse é o espaço relacional perfeito que Deus criou para que o ser humano pudesse nascer e se desenvolver de forma saudável, a fim de povoar a terra e cuidar da sua criação. Peça perdão a Deus pela incapacidade de amar e cuidar bem das pessoas próximas a você. Reconheça o pecado do egoísmo, da indiferença e da violência física e emocional. Peça ajuda para se relacionar melhor com as pessoas da sua família. Aproveitando esta mensagem, gostaria de meditar em dois pontos importantes no devocional de hoje. Agora, isso é osso dos meus ossos. Há um significado muito dedicado e expressivo no original que não aparece em nossa versão. Quando os diferentes gêneros de criaturas foram trazidos a Adão para que ele lhe atribuísse seus nomes próprios, é provável que eles passassem em pares diante dele. É assim que passasse e recebesse seus nomes. A essa circunstância, as palavras neste lugar parecem se referir. Em vez disso, agora é? Devemos render mais literalmente esse turno. Esta criatura, que agora passa ou aparece diante de mim, é carne da minha carne. As criaturas que já haviam passado antes dele, não eram adequadas a ele. E, portanto, foi dito, para Adão não foi encontrado um auxílio. Gênesis 2, versículo 20. Mas quando a mulher veio, formada por si mesmo, ele sentiu toda a atração que a consanguinidade poderia produzir, ao mesmo tempo que viu ela em sua pessoa e em sua mente de todas as maneiras adequadas para ser sua companheira. E o segundo ponto que eu trago aqui para a meditação, ela será chamada Mulher Varul. Uma versão literal do hebraico parecia estranha, e ainda assim uma versão literal e é a única adequada. Ish, significa homem, e a palavra usada para expressar o que chamamos de mulher é a mesma com um término feminino. Ish-ra, e literalmente significa ela homem. A maioria das versões antigas sentiu a força do termo e tentou expressá-lo o mais literalmente possível. O leitor inteligente não se arrependerá de ver alguns deles aqui. Posso observar novamente que esse acordo dos nomes das pessoas com os nomes das coisas das quais elas derivam é um dos principais argumentos oferecidos como prova de que o hebraico é original. Ou, pelo menos, um dialeto de o idioma original. E finalizando a mensagem de hoje, Deus criou o primeiro homem e então a mulher. Deus a trouxe a ele. Deus decretou que Adão e Eva seriam unidos em casamento no início do mundo. Ele disse que os dois se tornariam uma só carne. Esse é um retrato da intimidade do casamento. Um ato de amor que não deve incluir mais ninguém, mas apenas aos dois. Unir significa aderir, cravar, prender, juntar. É um ato especial de juntar duas pessoas em uma só, entendida. Isso significa que não pulamos fora quando as coisas não estão indo bem. Inclui ter conversas para resolver problemas, orar juntos, ser paciente enquanto Deus trabalha nos corações dos dois. Ter coragem de admitir quando você está errado e pedir por perdão. Nunca abandonar seu cônjuge quando tudo aparenta estar indo errado. E pedir adeus por conselho regularmente através da sua palavra. Portanto, deixar e unir é o plano de Deus para todo aquele que se casa. E quando seguimos o plano de Deus, nunca ficamos desapontados. Recebam essas palavras em nome de Jesus. Mas antes, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário. Sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações. Nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, seradas, curadas. Sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Humildemente lhe peço perdão, Pai, pela incapacidade de amar e cuidar bem das pessoas que estão próximas de mim. Reconheço o pecado do egoísmo, da indiferença e da violência física e emocional, Pai. Peço ajuda para que eu possa me relacionar melhor com as pessoas da minha família, com os meus parentes queridos e a cada familiar próximo, incluindo a sociedade e a comunidade no qual eu resido. na santa autoridade, em nome de Jesus, eu peço que todos nós, famílias, sejamos blindados pelo poder do Espírito Santo, que o amor entre nós reine e que seja afastado todo espírito mau. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Amém.